E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu tô aqui com o meu Poked X39 pra gente jogar Scooby-Doo 2. É aquele desafio onde a gente tem apenas duas idas pra poder jogar. Também conhecido como Duas Idas Até Morrer. Eu nunca joguei esse jogo. E vamos ver o que vai dar. Não sei como que pula aqui, não. E se ele pula? Oi, não pula. Ah, pula sim. Vamos lá. Vamos lá, Scooby. Eu adoro fazer desafios aqui com jogos de GBA, como vocês perceberam, mas vocês podem indicar novos jogos aqui pra mim, tá? Pode ser de outras plataformas também. É que eu realmente gosto de jogos de GBA. E às vezes eu sinto uma vontade de jogar aqui os jogos de GBA. Eu nunca tinha jogado esse Scooby-Doo 2. Esse aqui é uma versão que eu baixei em português. Ó, tem um assento apontado pra baixo. Aperte e segure para baixo no direcional para ver o que tem lá. Ah. Eu não sabia que esse jogo era baseado no filme. Achei Estranho Esse esquema dele virar, assim, ó. Deixa eu ver. Isso aqui eu não gostei, não. Não curti isso. O jogo até parece ser legalzinho até então. Ó. Olha, por enquanto eu não morri, mas não tinha nenhum tipo de inimigo até agora. Agora tem. Chegou um rato aqui. Oi. Nossa, que isso. Scooby doidão, mano. Museu de Criminologia de Gullsville. Salsicha e Scooby ficaram apavorados ao passar pela vitrine do Pterodátilo Fantasma. Não, os personagens do filme. É, vambora. Ó o password aí, ó. Anota aí. Vamos, eu quero jogar, filho. Só tem duas idas só. Não vou ficar lendo nada agora, não. Ó. Agora tem até lobisomem, ó. Ó o Pterodátilo, safado, ó. Será que eu mato ele? Mano, sério. O joguinho é divertido. Mas esse lance dele virar pra frente não cola, mano. Porque qualquer toque se dá, ele vai fazer essa bagaça de virar aí pra frente. Eu sei que usa aqui, ó, pra entrar nos lugares. Eu não precisava, né? Não precisava deixar habilitado todo momento. Habilita só quando eu for passar. E eu já tô morrendo. Só quando eu for entrar. Ai, com a sorte que eu achei um bagulho aqui pra comer. Sei lá o que que era aquilo. Ah, moleque. Vem cá. Vou catar essa grana aqui. Embora eu só tenha duas vidas. Mas eu nunca joguei esse joguinho. Vai que ele me dá algum benefício além da vida, né? Acho difícil. Oi, filho do... Mãe. Ah, caramba. Sai de mim, rapaz. Nossa, eu não consigo pular lá, velho. Sai, me matou. Primeira vida já era, velho. Ah, e agora foi. Esse bicho à toa aqui. Pterodátilo fantasma. Olha lá, ó. Tem uma comidinha ali, ó. Eu não sei o que é aquilo. Parece uma... Uma batata. Sei lá o que que é aquilo, ó. Sai fora, mano. Eu acho que eu vou ter que... É matar ele. Ó, porque aqui eu vou voltar. Nossa senhora. Até voei ele junto com ele. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. a próxima fase, falta pouco pra eu morrer, não tem nenhum ataque surpresa, alguma coisa especial aqui pra fazer não, vem ah, me matou, caramba seis minutos de vídeo no geral, no total aqui e eu não consegui passar desse bicho à toa né, mas aqui você sabe, perdeu já era, né então, esse foi mais um, duas vezes até morrer prometo pra vocês que vou trazer mais vídeos de duas idas pelo menos uma vez na semana quero trazer, tá, então deixa sugestões de novos jogos pra gente tá jogando aqui nesse desafio, onde a gente só tem duas idas pra poder jogar embora eu tô com muita raiva querendo matar esse bicho, beleza pessoal, então é isso aí, já deixa aquele joinha pra fortalecer se inscreva se você é novo por aqui, aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo, se você gosta bastante do nosso conteúdo considere se tornar um membro por apenas 10,99 isso ajuda demais aqui o canal, mas ajuda muito mesmo, pois assim o YouTube entende que você curtiu e vai espalhar ainda mais a palavra do Pocket Hype beleza, então é isso aí pessoal vou ficando por aqui eu sou o Lukita esse é o Pocket Hype a gente se vê numa próxima valeu e aí e aí e aí e aí